O Ubuntu 22.10 é uma atualização modesta do Ubuntu 22.04 LTS. A inclusão do Gnome 43 e a mudança para o Pipewire como mecanismo de áudio são mudanças significativas, mas talvez não tão importantes a ponto de atrair usuários do suporte de longo prazo para longe de sua zona de estabilidade. Como mencionado, o Gnome 43 e seu novo menu de configurações rápidas são a atração principal. É possível alternar rapidamente a rede Wi-Fi e outras configurações a partir do próprio menu. Além disso, o Nautilus agora se adapta ao tamanho da tela e traz suporte pronto para uso para imagens WebP. Um conjunto atualizado de software é fornecido como padrão, embora haja algumas alterações na seleção de programas. Não temos mais o aplicativo 2DU instalado por padrão, e a decisão de substituir o estimado editor de texto G-Edit pelo novo equivalente baseado em Líbia do Aita do Gnome vai deixar alguns usuários tristes e outros felizes. Há um kernel Linux mais recente, a versão 5.19, e quem gosta de jogos certamente vai apreciar a inclusão de uma versão da mesa mais recente. O Kinetic Kudo não é tão energético quanto seu codinome sugere, mas isso não é uma coisa ruim. Lançamentos como esse são bases seguras, sobre as quais mudanças mais ambiciosas podem ser experimentadas e chegar em versões de suporte de longo prazo. Dê uma olhada na descrição para saber mais e ler alguns artigos específicos no site livreaberto.com.